Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Dizem que o ser humano só é verdadeiramente livre no mundo quando ele consegue ser livre dentro da própria pele. Ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o tema autenticidade a gente pode discorrer muito, muito, muito sobre. Mas acho que a gente aprende muito mais quando a gente olha, percebe uma pessoa que é autêntica. Afinal de contas, eu particularmente acho muito difícil a gente encontrar uma pessoa 100% autêntica o tempo todo. Acho que a gente passa por fases e essas fases, elas às vezes nos afastam um pouquinho mais da nossa essência, que é esse ser autêntico e único que somos, e às vezes ela nos aproxima. Mas hoje eu quero trazer uma pessoa que eu observo uma autenticidade muito gritante nela. E eu gostaria de compartilhar essa pessoa com vocês, porque eu acho que ela pode inspirar muitas pessoas. Não, não é o Caio, porque já trouxemos ele no outro episódio, apesar de eu considerar ele uma pessoa super autêntica. E essa pessoa, ela é tão autêntica, que ela já tá aqui na minha frente comendo, entendeu? Tomando café e respondendo mensagem. E é isso que faz ela tão autêntica. Eu não preciso falar sobre a autenticidade, eu não preciso discorrer sobre esse tema. Eu só preciso mostrar pra vocês. Caroline Zamor! Gente, meu Deus! Obrigada! Tu não precisa falar nada, só continuar comendo que todo mundo vai ver como você é autêntico. Enquanto eu agradeço a Divina Terra por estar fazendo essas comidas maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Que a Carol está provando já desde o momento que ela chegou aqui. Nós temos os pastéis integrais de carne, brócolis com alho poró. E os bolos que, assim, são incríveis e super cheirosos. Sem açúcar, só com farinhas funcionais, sem leite, sem trigo. Pra quem não conhece a Divina Terra, é uma loja de produtos naturais aqui de Balneário Camboriú, que tem um café todo funcional dentro da loja. Vale a pena conhecer. E se você não puder, você também pode mandar uma mensagem pra eles que eles entregam aí na sua casa. Carol! Eu conheço esse de maracujá, inclusive. O Caio amou esse de maracujá. Ele experimentou no outro episódio e, assim, e eu também. Amei, amei, amei demais. E como é que estava o pastel? Agora podemos começar. Agora sim. Agora estamos satisfeitíssimas. Que bom, Carol. Que bom. E estava bom o pastel? Estava uma delícia. E você não come a bordinha? Comeria, mas daí eu pensei, meu Deus, ela vai continuar falando e eu aqui mordendo. Ah, então me dá, porque eu gosto de comer restos. Essa é a minha autenticidade, entendeu? Antes eu tinha vergonha de pegar os restos das pessoas. O croque croque. Claro, de pessoas que eu conheço, né? Mas eu amo restos. Eu não tenho vontade de comer o pastel agora. Mas eu amei esse resto e fiquei com vontade. O croque croque, é, né? O croque croque, eu não sei. Eu sou estranha também. Essa é uma faceta que eu estou cada vez mais aceitando a minha autenticidade. Mas, Carol, queria te trazer aqui pra você falar sobre esse tema, porque eu te acho uma pessoa super autêntica no sentido de... Você é uma pessoa, ao meu ver, tá? E eu quero que você conte um pouco da história do que te trouxe a viver um pouco mais autêntica. Se você sempre foi assim, se é uma coisa inata sua ou se a vida te fez assim. Mas eu vejo você como uma pessoa que você gosta de se vestir, de se portar, de falar. E nem sempre você está preocupada ou pensando com o que os outros vão pensar. Se eles vão gostar, se eles vão se incomodar, se eles vão te aceitar, se eles vão querer ser seus amigos ou não. E eu queria, assim, observando isso, né? Tipo, é muito louco, assim. Porque quando eu te conheci pela primeira vez, eu já vi, assim, né? O seu jeitinho e tudo mais. E eu vi que não era só comigo ou com pessoas que você era próxima. Você é assim com todo mundo, né? Então, fala alto e pede as coisas. Às vezes, meio desinibida de algumas questões que nós, seres humanos, às vezes temos muitos dedos. E eu não sei. É real isso? Você vive realmente assim? Ou é uma coisa mais que a gente observa? Mas que ainda tem muitas questões dentro de ti? Bom, eu acho que questões a gente sempre vai ter pra resolver. Com certeza. Porque são sempre camadas e camadas e camadas que a gente vai acessando, assim. Tu comentou, né? Qual foi o caminho, se sempre foi assim. Se eu for lembrar de quando eu era criança ou alguma coisa do gênero, eu lembro da minha vontade ou... Eu até fiz um post uma vez sobre isso. Caroline, tu fala muito. Tu fala alto demais. Menos. Menos. Consegue ser? Não precisa tanto. Dá uma segurada. Quantas vezes a gente ouve isso quando é criança também? E eu acho que muitas vezes a gente vai se segurando e criando esses dedos com isso. Até hoje, às vezes eu tô falando num tom, penso, nossa, parece que eu ouço alguém pedindo pra eu falar mais baixo, sabe? Então, eu acho que todos nós temos essa autenticidade. E toda criança tem ela. Da sua forma. E não se preocupa muito. Eu acho que a gente vai criando os dedos depois. Então, eu acho que todos nós temos essa autenticidade. Porque, na verdade, é a alma aberta ali, né? E aí, a gente vai criando essas películas conforme vai passando o tempo. E aí, eu acho que quando a gente fica adulto, é o processo inverso. A gente vai tentando tirar essas películas aos poucos também pra gente, tipo assim, reencontrar com aquela essência. Diferente, óbvio. Mas, com o que nos move, na verdade. Mas, assim, se eu perguntar... Bom, é porque, gente, eu sou das artes cênicas, sou da publicidade. Então, assim, eu... Tudo que eu faço é relacionado a pessoas. É relacionado a relações mesmo. E a se desconstruir também, né? E construir personagens. Porque isso que você falou, eu concordo. Eu acho que todo ser humano, em sua essência, ele é autêntico. E eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente é moldado para ser aceito pelas pessoas. Então, a gente vai vestindo algumas máscaras da menina boa, da menina que fala baixo, da menina que... Isso, né? A pessoa. Pra que a gente seja aceita, pra que a gente seja amado. Porque, no fundo, todo mundo só quer ser amado. É por isso que, muitas vezes, mandam... Ah, fica quieta, fala mais baixo, não come de boca cheia, não isso, não aquilo. Claro, questão de educações e tal. Mas, essas podas que as pessoas vão fazendo umas nas outras, é preocupadas para que o outro te aceite. Para que você seja amada, para que você seja querida. E eu até estava vendo um vídeo esses dias que o caminho da liberdade, que eu vejo muito com essa autenticidade, a gente expressar essa autenticidade, ele é um caminho solitário. Porque, quando você abre mão de ser aceita, né? Por essas pessoas, quando você simplesmente é do seu jeito, moleca, de falar alto e tudo mais, às vezes você se vê sozinho. Porque aquelas pessoas que eram seus amigos e que andavam com você, talvez não andem mais, não façam mais sentido. Então, você se sente sozinho, só você enxerga a vida desse jeito e tal. E por isso, muitas pessoas resistem também a isso. Só que, depois, você vê que a dor de estar por um momentinho mais sozinho, porque depois você também vai achar pessoas autênticas e que estão vivendo mais essa liberdade, a dor de você ser alguém que você não é é muito maior. Então, você traz isso que você fez às artes cênicas e você vem dessa coisa toda da criatividade, desses trabalhos todos que você realiza, eles fazem você se desconstruir. Fazem você ir cada vez se questionando quem eu sou, quem é isso, até para você montar outro personagem dentro de si. Então, tirar essas máscaras. Eu acho que é um pouco esse caminho. Tu comentou, né, para a gente se sentir amada ou o que vai acontecendo, as pessoas têm expectativas em cima da gente e elas sempre vão criar e elas sempre vão julgar. Na verdade, as pessoas vão julgar se você fazer de um jeito ou de outro. Você que vai escolher pelo que você quer ser julgado, na verdade. Essa é a diferença. Eu comento que são várias bárbaras e são várias caróis, caros, queros, enfim. Então, às vezes, tem pessoas que só conhecem a Carol, muito workaholic, séria e... Tá, 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 tá. Tem gente que conhece a espuleta e que, por exemplo, minha família não tem noção dessa Carol séria de trabalho até hoje. Eu acredito, sabe? E aí tem, por exemplo, tem pessoas que me encontram... Nossa, nunca, nunca pensei que você dançava assim em festa. Eu vi isso várias vezes. Eu falo, por que não? Eu acho que tem muita gente também compartilhando conteúdo hoje em dia falando assim, ah, a advogada pode dançar, pode aparecer de outras formas, assim. E as pessoas... É isso, eu acho que as pessoas vão julgar. E a questão de criar personagens é muito louco, porque quando você começa muito cedo nisso, você vai descobrindo possibilidades de corpo, de fala, de entendimentos. Mas, na verdade, eu acho que o processo é até outro. Você, ao invés de ir criando personagens, você vai libertando do que você não precisa ser. Eu acho que é um pouco a questão do minimalismo, assim, isso é o que eu não preciso. Isso é o que eu não quero. Às vezes é muito mais o que eu não quero do que eu vou aceitar pra mim. É muito mais fácil dizer assim, não, eu não gosto disso. O dizer não é tão importante, né? E que a gente sempre vai aprendendo ao longo da vida dizer não. Eu acho que foi o dizer não que foi... Que eu fui acumulando os meus sims. Do que eu abraçava pra mim. É isso. Ou eu sou isso. E nunca foi pensado, pra ser bem sincera. Ah, isso sou eu. Claro. Isso aqui faz sentido. Porque senão teria um personagem que você ainda teria que pensar... Eu acho que quando a gente pensa, eu tenho que ser ou eu tenho que agir, já não é você. Porque você é. Você simplesmente é. Você não precisa pensar. Né? Então, é bem interessante você trazer isso. E vem do impulso também. Gente, sou sagitariana. Alô, Ana Maria. Sou sagitariana. Então, assim, eu ajo muito por impulso. Ah, o impulso parece, ah, depois vai se arrepender. Não. Eu acho que é mais pela coragem. Tipo assim, se eu sinto isso, eu vou abraçar isso. E aí, depois eu vou lidar com as consequências disso. Eu lido um pouco com isso na minha vida, como um todo. Porque vai ter consequências. Se eu não me mover, também vai ter consequências. E aí, eu vou ter que lidar com isso também. Então, eu prefiro... Se eu tô sentindo disso, eu tô sentindo de, sei lá, de falar alguma coisa, ou fazer alguma ação, ou dar uma virada na minha vida, por que não? Eu lembro que a Fê, uma vez, eu tava lá na pandemia em Rio do Sul, com vários clientes lá acontecendo. E daí, eu falei, ah, agora... Falei que ia ficar 10 meses aqui, agora eu vou voltar. Assim, minhas criaturas. Mas amiga, você ficou aí, né? Conquistou muita coisa aí. Você não tem receio de voltar? E daí, aqui não tem nada porque tava em pandemia? Eu disse, acho que não. Não, porque aonde eu vou estar, eu vou mover energias praquilo. E as coisas vão acontecer. E eu acho que essa liberdade e esse abraçar isso, que a vida vai te entregar, é o ser autêntico também. Porque você tá confiando nela. Independente. E o que tu falou da solidão, é um pouco verdade. Porque a partir do momento que você abre mão, é porque você confia no que você tá sentindo. E isso pode trazer uma solitude, eu diria. Que é muito gostosa também. E aí depois, talvez, você transmute as pessoas com quem você convive. Ou aquilo que você valoriza nelas ou não. E você acha que em algum momento da sua vida, você parou e foi? É tipo, você sempre foi assim, você sempre foi disruptiva. Em qual momento você começou a descarregar esses não e dizer sim pra você, sabe? Teve algum momento ou sempre foi assim? Teve, acho que dois momentos, assim, bem importantes. Porque eu vejo, Carol, que quando a gente não segue a nossa essência, em algum momento ela vai gritar. E aí existem maneiras de silenciá-la ou ouvi-la. E esse momento, que é um ponto culminante, muitas vezes ele é disruptivo. Então ele dói. E aí, nossa, doeu muito. A tua essência gritou muito mais alto. E aí você toma uma decisão. Ou silencia, né? Então por isso que eu te pergunto. Se houve esse momento, tipo, não. Agora eu vou seguir a minha... E eu entendo que tem momentos. Porque eu tenho momentos que eu tô muito fiel com a minha autenticidade, com quem eu sou, com essa minha espontaneidade de ser. E tem momentos que eu já... E eu amo todos esses momentos. Sim! E tem momentos que eu já estou mais na minha... No modo dos operantes. Sabe? Então eu consigo perceber isso dentro de mim. Eu ainda tenho. Então eu queria saber da tua vidinha. Acho que teve dois momentos que eu... Agora tu perguntou. Eu nunca tinha parado pra pensar. Mas que eu... Que eu sinto que aconteceu, assim. Quando eu era criança, eu sempre convivi com... Eu sou filha única, né? Então eu não tenho muita referência de irmã, de irmão. Então eu não tenho essa questão de me espelhar em alguém. Eu acho que isso talvez... Não sei se influencia ou não, realmente. Mas eu convivia muito com a minha prima, que a gente sempre foi muita amiga e tudo mais. E eu vejo que por algum tempo, eu vejo que quando tanto irmãos e primos... A própria família, ela... Não que ela espere que as pessoas sejam parecidas. Mas elas comparam. Então elas comparam e elas esperam que as pessoas tenham reações parecidas. Porque foram criadas juntas da mesma maneira. Como uma boa sagitariana, eu lembro de ser pequena me sentindo, às vezes, um pouco sufocada. Nesse sentido de coisas que eu não tinha poder sobre o que eu poderia fazer. E esperavam algo e eu desejava outra. E você acabava indo nessa linha do que desejavam pra você. Às vezes eu era obrigada, no caso, né? Sim. Mas eu relembro que eu tentava argumentar. Mas assim, quem era eu na fila do pão, né? No caso, eu só precisava ir lá e aprender esse lado também. Porque é um processo importante pra você também entender aquilo que você quer. E aí, ao longo de toda a parte de ensino fundamental, ensino médio, eu senti isso até... Aquela assim, eu vou fazer teatro. Foi quando eu entrei no teatro. Primeiro, porque foi um dos lugares que eu entrei que eu não conhecia ninguém. Então, você não tem média de como você já é com alguém. É meio que você reseta o seu eu pra começar de novo. Quando você não conhece ninguém. E é uma oportunidade incrível de talvez as pessoas terem referências em você. Que os outros já criaram camadas te elencando de certas formas. A Carol com milona, a Carol que fala alto, a Carol não sei o quê. E talvez no teatro era a Carol que decora rápido, a Carol que se expressa, a Carol... Que eram, às vezes, as mesmas características. Vistas de outra forma. Vistas de outra forma. Então, eu vi que ali foi uma libertação. Minha primeira vida, até hoje, né? Ali eu decidi fazer artes cênicas. Ali alguém pegou na minha mão e disse assim, Por que que tu tá fazendo isso? O bichinho do teatro te mordeu. E aí eu percebo hoje que todas as grandes decisões da minha vida, Por mais impulsiva que eu seja, eu paro. Mas é questão de 15 segundos isso, tá gente? Eu paro, fecho e ouço. Sente. Porque a resposta, ela tá ali dentro. Eu não preciso de dois dias pra ver se aquilo vai alterar pra mim. Ela já tá ali dentro. Eu só preciso parar e ouvir o que tá pulsando. Porque essa essência, ela pulsa. Então, ela te dá uma resposta. E você é geradora? Então, você tá fazendo exatamente o que você veio fazer. Que é simplesmente responder a esses impulsos da vida. E se você não assistiu e não sabe o que é desenho humano, o que é ser um gerador, assista o episódio que a gente fala com a Ana Lopes sobre desenho humano. Que tá incrível. Ela fala sobre gerador e todos os desenhos humanos que existem. E a Carol é geradora, assim como eu. E a gente veio aqui simplesmente para responder. A gente não tem que criar nada. A gente não tem que usar o cabeção pra nada. A gente tem que simplesmente silenciar, ouvir e responder sim ou não a esses impulsos externos que aparecem. E o nosso interno vai ser esse radar. E é muito claro. Só precisa de segundos, Carol. Eu que tenho um cabeção muito grande, às vezes fico, eu caio muito na minha mente ainda. Eu caio muito. Apesar de saber disso. E por isso que eu quis te trazer. Porque você segue muito essa sua natureza, que é simplesmente responder. Claro que tem muito sobre como a gente foi criado, todas as crenças. Cada um tem a sua historinha de é como é. Mas essa questão que você fala, ah, eu sou impulsiva e tal. É por isso que é muito particular. Essa tua impulsividade, pra você, Carol, vem de um lugar de muita verdade, muita análise interna. E essa análise, depois que você já se entendeu, ela pode ser rápida. Existe muita alta análise. Por exemplo, o Caio é refletor, ele precisa esperar um ciclo lunar pra tomar uma decisão. pra ele ter certeza que aquilo é dele, não de outras pessoas, né? Então, é muito bonito ver que cada pessoa vai encontrar a sua autenticidade de um jeito. E por isso que eu acho também que você se expressa de uma forma muito autêntica no mundo. Porque você respeita a sua natureza. De como você funciona, né? É muito louco isso. Porque uma das minhas questões, eu sempre falo assim, gente, eu sou muito selvagem. Eu sou meio arredia até, sabe? E eu vejo que ao longo da vida, as pessoas tentam domar. Tentam... É verdade. E aí, certos momentos, a gente pega e limpa. E tipo, eu não quero mais isso. E isso aconteceu quando eu fiz teatro. E isso aconteceu quando eu saí de uma sociedade que eu tinha. E veja bem, isso aconteceu quando eu saí da sociedade, eu tava quase no estopim. Só que eu tava no modo robô. Eu tava no modo automático. Por quê? Porque de... Ah, é autêntica, se ouve, beleza. Só que a... A gente cai, né? Na verdade. A gente vai pra faculdade. A gente fica quatro anos ali. E eu tenho um objetivo racional, que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso mostrar. Eu preciso ter sucesso. Independente se é pra mim ou se é pro outro. O que aconteceu? Eu voltei pro jazz. E de novo, eu me encontrei com o modo de expressão meu. que é... Ah, é artístico? Não, mas é selvagem. Que é o corpo se expressando. E aí, com isso, um mês depois, eu percebi que, independente do sucesso, se tivesse muito sucesso com aquela empresa, esse sucesso, ele não supriria o sucesso, do que era o sucesso pra mim. Porque daí eu me reencontrei com isso. E aí eu pensei, ah, não, chega. Ponto. E dali eu joguei tudo por cima, realmente. E fui. E aí, naturalmente, as coisas voltaram. Então foram alguns momentos que eu me... Tipo, sim, existiam máscaras. E aí a saúde sentiu, a inflamação sentiu. Tudo isso sentiu naquela época, sabe? Então eu não me reconhecia. Tipo, eu não conseguia descansar, eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia nem sair, sabe? Direito. Tava muito focada naquilo, muito no mental. Então foi isso que às vezes a gente precisa só de um gatilho. Eu acho que quando a gente não tá vivendo a nossa essência, começa a machucar, começa a machucar, né? E aí, putz, é um estopim, que aí super dói, aí você fala, tá, beleza. Ou agora você... Vão me julgar por eu ser quem eu sou, ou vão me julgar por eu estar usando essas máscaras. E aí, o que que vai a longo prazo? No fim das contas, ser menos doloroso. Eu ser quem eu sou, estar livre dentro da minha própria pele, e isso quer dizer livre no mundo. Ou eu vou estar ali vestindo máscaras, e vou estar ali agradando algumas pessoas que são importantes pra mim, mas a longo prazo eu vou estar presa, né? Então eu acho que essa é a grande questão de viver uma vida assim, né? Pra tu ver, né? E às vezes a gente é levado a isso, não pela gente. Claro. Mas além disso, por exemplo, eu tive a mesma sensação quando eu tirei o anticoncepcional. Eu tive esse reencontro de novo quando eu tirei o anti. Porque é como se tivesse sido domado por 15 anos. Eu tenho o vário policístico, então foi todo um tratamento, 15 anos tomando, e você estava nesse processo. E eu dizia, gente, mas parece que eu vou ter ser adolescente, eu tô tipo raivosa, eu tô com vontade de colocar tudo pra fora. As coisas boas e as coisas ruins. E depois você vai entendendo as intensidades disso. Claro. E entender a fluida, essa sua forma, né? Desse seu jeito. E me conta uma coisa. Você percebe ou você vê as pessoas se incomodarem com você ser quem você é? Claro. Mas como que não? Sempre. Sempre. Sempre vai existir. Mas o fato é, quanto eu já ganhei por ser quem eu sou? E aqui eu falo amizades, aqui eu falo verdades das pessoas que elas querem abrir comigo porque eu estou ali aberta também. Mas também negócios, gente. Muitos dos meus clientes, muitos das negociações negociações e do que eu sento pra trabalhar é porque eu falo o que ninguém quer falar. Claro, gente, não chego aqui e metralho, né? Na grosseria. Mas, assim, precisa ser dito. Até porque a autenticidade não é você falar assim, é, eu vou fazer do meu jeito e falar desse, mando. Não. É você ser do teu jeito sem ter que impor, sem ter que falar. Isso magnetiza as pessoas, né? Porque você tem coragem. Eu acho que, tipo, quando você fala de um lugar de não agredir outra pessoa com a intenção de agredir, né? Que muitas vezes você fala assim, olha, tipo, sei lá, esse pastel aqui eu acho que poderia ter sido de tal forma. Assim, sem a intenção de agredir. A pessoa tem duas escolhas, ou ela se sentiu ofendida ou ela não. Realmente, a Carol tá falando a opinião dela e tá tudo certo. E eu acho que quando você fala desse lugar sem agressão, a pessoa entende. não entende de uma forma ruim. E hoje eu vejo que é o meu diferencial. Tipo, não que, eu acho que é de todo mundo, mas assim, eu, no meu trabalho, quando eu sento pra entrar num projeto, a forma como eu penso aquilo, a forma como eu expresso aquilo, é o que me trouxe ali. A parte técnica tem, a parte de informação tem, beleza. Mas, ah, contato, beleza. Mas, assim, o que me mantém ali e o que faz com que eu esteja ali é isso. Até porque ser humano se conecta com o ser humano e não com o teu intelecto, não com a bagagem que você sabe. Por isso que, tipo, às vezes você vai num médico X, um advogado, melhor advogado e não funciona pra você porque você não se conecta com aquela pessoa, não tem a mesma fluidez, a mesma energia. Então, eu acho que por isso, né, eu acho que cada um é único justamente pra atrair as pessoas certas pra cada tipo. E eu acho que também é o inverso, né, quando a gente abraça tudo isso, a gente também entende o não julgar a forma de ser do outro, né, porque você entende que ele também tá no processo de autenticidade do outro. e, ah, ele tá, agiu daquela forma, etc. Mas tudo bem, é a forma como ele expressou aquilo e talvez não é pra mim, mas tá tudo bem, sabe, quem sou eu, deixa assim e seguimos, porque tem, né, então a gente também lida com o outro lado, assim. E quanto que você absorve dessas opiniões dos outros no sentido de, tipo, né, o quanto você dá valor pra, tipo, como, sei lá, o jeito que essa pessoa agiu comigo, ou se a pessoa te poda hoje em dia e tal, você fica muito sentida, como é que você lida hoje com isso? Eu faço sempre uma auto-reflexão, porque eu não vou mentir, porque eu sou muito exigente comigo, então, muitas vezes, eu não fico sentida, eu não fico com raiva, não é esse lugar, mas... Você se questiona. Eu me questiono e me culpo, muitas vezes, se eu atingir a outra pessoa sem perceber por eu ocupar muito espaço, muitas vezes, ou ter tido alguma ação que eu achei certa no momento, mas que, na verdade, atingiu o outro. Só que com a auto-observação que tu comentou, eu paro, beleza, mas isso não estava no meu alcance. Dentro das possibilidades que eu tinha, era o que precisava ser feito. Não é certo ou errado, mas era o que dava pra ser feito. Ok, então, a culpa não é minha, foi necessário daquela forma. Então, Caroline, sossega teu facho, como dizia minha mãe. Tipo, relaxa, se a Fê estivesse aqui, relaxa. É porque... Toma da frase, né, quando a gente vem com essas noias, ela vem e grita, tipo, marça sensitiva, relaxa. Relaxa, tipo, é isso, sabe? Então, existe isso. Eu acabei de fazer meu autoral e eu estava com o olhinho brilhando, você estava com o olhinho brilhando com tudo. O que é autoral? Na verdade, é um projeto de direção criativa pra moda, é um fashion autoral. Então, a gente une vários profissionais da área pra gente fazer uma linguagem, uma narrativa do qual a gente acredita dentro de um tema e aí todos ali trabalham juntos pra fazer aquilo. Então, não é pra um cliente específico, né? Ele é pra mostrar a arte, a expressão, a linguagem, enfim. E aí, a gente acabou de fazer, então é tudo independente e no final eu me culpei. Eu me culpei de não entregar a estrutura de não ter colocado todo mundo que eu queria dentro do projeto, de não ter alcançado tal clique que a gente desejava, etc. tudo isso... Não é porque a gente assume... Então, a gente assume a bronca. Eu acho que é muito isso, assim, porque sempre vai ter consequências. Então, é isso, assim, então, beleza, mas isso aqui aconteceu por causa disso? Por causa disso? Então tá bom. Então é o melhor que a gente chegou e a gente... Que bom que a gente chegou nesse lugar. É, eu acho que é um bom balanço, né? Pra fazer... Tipo assim, ah, o outro ficou chateado comigo por talvez alguma ação minha. Eu acho que é a gente muito se questionar, assim, de um lugar de não culpa no sentido de, tipo, ok, eu estava sendo eu mesma, eu estava sendo verdadeira, eu tinha a intenção de machucá-lo? Não. Então, eu vou tirar a minha culpa porque não... Enfim, eu acho que é muito complexo isso, a questão da culpa, porque eu acho que vai... Leva pra outras crenças e depende de cada, né, cada situação. É muito essa coisa de se auto-observar e tipo assim, tá, eu estava sendo eu mesma, eu estava falando a verdade, porque eu acho, realmente, que quando a gente faz algo que às vezes tem um impacto negativo sobre o outro, é um momento que a gente deslizou e não estava sendo nós mesmos, sabe? Não estava sendo totalmente fiel a quem nós somos. porque, novamente, em essência, nós somos puros e amor e, né, e aquilo que a gente não consegue ser de 100%, já que não somos iluminados. E existem pouquíssimos seres que já foram iluminados, né, nesse mundo. Então, acho que é uma boa reflexão para ser feita também. E, por exemplo, existe o ponto que a gente chega, que a gente, eu não sei se tu vai lembrar, eu não vou falar o caso, mas eu acho que tu vai lembrar quando eu falar. teve uma situação do qual nunca tinha acontecido comigo. Já lembrei. E aí, eu cheguei e disse, gente, aconteceu isso, 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 eu nunca vi isso, eu estou me sentindo muito culpada. E aí, vocês me metralharam, não sei o que, e aí, eu entendi, eu entendi que não foi minha intenção machucar outra pessoa, não foi, na verdade, a pessoa se sentiu machucada por outro motivo que não era o meu. Exatamente. E você estava assumindo um BO que não era seu, no caso, Exato. E aí, o que acontece, eu também tinha que entender o processo de cura do outro e estar ali simplesmente presente e aberto para que quando ele curar isso, para quando ele passar por essa etapa, está tudo bem. É, e às vezes você simplesmente é um canal de que a pessoa precisa aprender alguma coisa, né? Então, às vezes você é essa pessoa e está tudo bem. é um processo de autoanálise e autoconhecimento grande também para a gente chegar a certas conclusões, né? Sim, muito. Mas você sabe que, eu até anotei aqui porque eu ouvi um podcast, o Luffy, eu chamo ele de Luffy, o Luffy Barros, que é das casas, né? e eu ouvi um podcast dele uma vez dizendo assim, perguntando, como que é o seu banheiro de visita? Como que é a sua sala? Ah, porque eu tenho um lustre assim, porque o meu banheiro tem cheirinho assim, legal. Como que é o banheiro do seu quarto? Ah, é uma bagunça, eu tenho lá de qualquer jeito. maravilhoso. Então, foi a analogia que ele fez para ver quanto a gente se importa com a opinião do outro, com a visão do outro e o quanto a gente se importa com o que a gente faz para a gente. Quanto é o nosso, né? Primeiro o nosso, né? O primeiro lugar que a gente tem que... Ou quando... Ah, essa casa maravilhosa aqui. Não, vocês aproveitam por vocês, depois vem o resto, Mas eu adorei essa analogia, todo mundo vai olhar agora, como é que está o lavabo da sua casa e como é que está o seu banheiro pessoal? Ok, que o banheiro pessoal a gente usa um pouco mais, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque é para a gente, a gente usa mais. Porque às vezes a gente bota o cheirinho para a visita. Melhor para a visita, a toalha mais cara, a mais maravilhosa, gente, ou pior, louças lindas, caríssimas, nós não somos desse time. Nós ganhamos, a gente usa... Gente, eu sou dessas. Nisso eu sou super... Cara, coisas... Eu tenho coisas para mim. para eu usar. Gente, eu ando com roupa com etiqueta. Vocês me verem, uma pessoa na rua com etiqueta sou eu. Comprei a roupa, eu estou andando. Eu tenho uma louça chique, bonita, cara, maravilhosa. Eu vou usar. Vou usar com as visitas, mas vou usar para mim também. E é igual, eu tenho um monte de velas incríveis. Aí a pessoa não acende vela, chega lá, acende vela, está tudo novinha, cheio de... para quando vier a visita que nunca vem. Cheio de porro. Aquela cheio de porro. Gente, por que não? Eu acabo a vela, Maica, manda mais. Né? Então, assim, é para isso, é para a gente, para o nosso momento. Então, eu acho que a autenticidade, a gente... Ah, será que eu sou autêntica? Às vezes a pessoa se questiona. Começa por aí, o quanto você se curte. Né? O quanto você gosta da sua presença. Porque parte daí também, né? Sim, exatamente. O quanto você... É isso, o quanto você está preocupado guardando coisas para o outro que talvez nem chegue a vir ou nem chegue a notar. E o quanto você está vivendo aquilo que você tem. Né? Eu até estava tendo uma conversa ontem no almoço com as amigas e uma delas disse assim, ai, eu não sei, eu sou uma pessoa que graças a Deus sou muito privilegiada, cheguei em lugares onde eu posso ter muitas coisas, né? Tenho oportunidade de comprar muitas coisas, mas eu não sou uma pessoa consumista que gasta e nada contra, mas eu não sou assim. Hoje eu vejo que eu prefiro usar esse dinheiro para me curtir, fazer viagem, para gastar com comidas boas, com lugares gostosos para ir, bolsa, relógio, legal, é bom ter, tem uma, mas assim, não é uma coisa que me preenche. Por quê? Porque na verdade, claro, é muito legal a gente se vestir, se sentir, a gente que adora moda e está bacana, que é uma coisa que a gente faz para a gente mesma, mas até que ponto também isso não é para provar uma imagem para o outro, assim, e então assim, é complexo, é um assunto complexo também, mas é algo também para se pensar e se autoanalisar, né? muito, muito, e quantas coisas a gente vai acumulando e que está mais relacionado com status, né? Muito, e aí pensando isso da parte estética, daí a pessoa olha, né? Ai, a Carol é over, aquela, aí já fui minimalista, hein? Aquela, não conhecia essa época. Mas gente, vocês me viram usando estampa, aquela, bem louca. É, depende do pouco que eu fiz, mas assim, se tu parar para ver de forma rápida, eu vou ser bem sincera, muita gente provavelmente acha que eu venho de berço, que eu vivo a vida adoidado, que não é uma mentira, e outra, e que somos muito ligadas à parte do ego por causa da estética, da roupa, da unha, da maquiagem, do cabelo, blá, 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 só que assim, qual o problema também, sabe? Exato, qual o problema? Só que assim, eu já me defendi por isso, e já me culpei por isso, por exemplo, eu fui escalar lá, uma vez, porque eu sou uma pessoa meio ativa, então assim, fui escalar, e aí, eu com esse negócio aqui, e aí o professor falou, olha, das duas uma, ou tu escala, ou tu tem as unhas, porque as duas juntas não vai dar certo, daí eu fui para casa e fui pensando, e aí eu tive que falar, olha que eu tenho unhas, e aí vai quebrar, gente, eu me senti, eu vou ser bem sincera, nesse momento, eu me senti muito superficial, porque eu pensei, gente, eu sou uma pessoa que não vai fazer o que eu quero fazer, porque eu estou com uma unha, a unha vai quebrar? Posso te responder essa pergunta? Você não queria tanto escalar assim, você queria muito mais ter a unha, então tudo bem, você pode fazer mil outros esportes e ter as unhas, então assim, se você quisesse muito, 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 muito escalar, você ia ter tirado as unhas, era uma coisa que você queria muito, era uma coisa que você estava testando, mas eu acho que a gente se questiona isso, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem vergonha de falar, estou indo na manicure, sério? Quer ver? porque eu falo assim, ah, Carol, você está indo na manicure, tipo assim, mas assim, mas na verdade, sabe uma coisa, Carol, agora é só para a gente brincar um pouco, essas vozes, ah, está indo na manicure, ah, a Bárbara está fazendo podcast, no meio da tarde, essas vozes estão dentro da gente, claro, ninguém se importa tanto assim com a nossa vida, ninguém está tão preocupado com o que a gente está fazendo, está cada um olhando para o seu próprio palco, o seu próprio filme, que é a sua vida, nós somos os nossos maiores fãs, você olha muito mais para o seu Instagram do que qualquer outra pessoa, eu assisto meus stories muito mais do que qualquer outra pessoa, então assim, essas vozes, elas estão dentro da gente, e quando a gente percebe que elas estão dentro da gente, a gente vê que quem está julgando de verdade, somos nós mesmos, isso, e aí, por isso que eu me preocupei, quando eu ouvi isso, porque eu nunca vou me importar, se alguém achar isso de mim, agora, se eu achar isso de mim, eu vou me importar, porque eu, por que eu estou ouvindo isso, aí, quando eu falei, e eu me importei, eu pensei, opa, será que eu estou me julgando, então quer dizer, daí, a bom, lá vem a autoanalista, Caroline, pelo amor de Deus, criatura, sabe, não, e aí, eu fiquei um tempo olhando, e aí eu pensei, gente, eu não uso anéis, as minhas unhas, hoje, são formas de expressão, do, do, da forma como eu estou enxergando o mundo naquela semana, tem semanas que é mais preto e branco, tem semanas que é mais dark, e tem semanas que são super coloridas, com bolinhas, e faz parte do estilo, entendeu, e está tudo bem, e realmente, uma coisa do estilo, não quer dizer que você, é superficial, porque você faz as suas unhas, porque você vai a manicure, porque você deixa de escalar, por conta disso, faz parte do seu estilo, e da sua forma de se expressar aqui, nesse mundo 3D, digamos, então, eu acho que a gente problematiza muito as coisas, né, porque a gente entra no cabeção, de novo, né, então eu acho que, quando a gente volta para a nossa essência, está tudo bem, está tudo bem você, sei lá, fazer yoga, meditar, e sei lá, comer carne, tipo, sabe, essas coisas que a gente acha que não combina, a gente tem que, por que não combina? Exato, está tudo bem. Essa é a minha pergunta sempre, tá, mas por que? Por que não? Exato. Quem que definiu isso? Porque as pessoas, é porque a gente coloca, e a gente vai crescendo, em caixinhas, porque a gente quer ser, de novo, a gente vai voltar, porque a gente quer ser amado, porque a gente quer ser aceito, então, se eu, sei lá, sou evangélico, e eu quero ser amado, ser aceito, eu tenho que seguir aquilo lá, porque se eu for para o outro lado, meu Deus, eu não vou ser amada por aquelas pessoas, eu não vou ser aceito, né, e no fundo, quem está se julgando, e quem está com medo de não ser amado, é a própria pessoa, é profundo esse tipo de conversa, mas, no fundo, eu acho que é isso, né, aqui é claro, a gente está, dei um exemplo de, mas é de qualquer outra coisa, e você sabe que, eu, essa coragem, chame de autenticidade, de coragem, né, do que for, mas, assim, essa forma de ser, digamos assim, me levou aonde, eu imaginava ir, ou nem imaginava, o que eu me imagino, é muito longe ainda, né, mas, assim, me levou para lugares, que eu pensei, nossa, eu cheguei aqui, e eu cheguei por, dessa forma, dessa forma, dessa forma, não precisando, ah, porque tem que fazer, tem que, tem que conhecer tal pessoa, de tal forma, não, eu vim, aqui, na raça, dessa forma, sendo quem a gente é, e isso, faz com que a gente perceba, o quanto a gente pode, entregar para os outros, também, porque, desde então, é, muita gente, a gente conversa com muita gente, e todo mundo, ai, mas o que que os outros vão pensar, né, eu sou a primeira pessoa, por favor, né, chega, eu acho que, de levar isso para os outros, sabe, eu adoro uma frase, que você usou, no casamento da Fê, que, você estava, com vestido, e você estava lá, com o estilo, que você queria meter no casamento, e ai, você fez um cabelo, e a gente, ai, eu adorei esse cabelo, não sei o que, você falou assim, eu não estou me achando linda, eu não estou me achando linda, maravilhosa, mas esse vestido, pedia esse cabelo, então, assim, eu sei que eu estou combinando, e eu achei, eu falei, caramba, como assim, que tipo, tudo bem, você estava ali, num processo de acne, você não estava se sentindo, super confortável, na sua pele, talvez para estar mostrando, tanto o seu cabelo, enfim, mas você foi lá, e falou assim, tipo assim, tá, eu posso não estar, me sentindo mega confortável, mas eu posso também, fazer um estilo aqui, que eu acho que vai casar, que vai ser legal, e que eu vou estar satisfeita, então, sabe aquela coisa, tipo, não, eu preciso estar me amando a qualquer custo, ou então, não, eu preciso estar metendo estilo a qualquer custo, e eu tenho que me amar com esse estilo, sabe, então, eu achei aquilo muito autêntico, sabe, porque você falou assim, eu sei que esse não é o cabelo mais lindo no mundo, mas assim, ele combina, esse vestido pede isso, e eu achei aquilo tão diferente, assim, sabe, que eu acho que resume um pouquinho isso que você falou, eu acho que é muito, aquilo que a gente falou dos sentidos, dos porquês, de quando a gente é criança, que a gente não está ligando muito, é isso, o que pede isso, de brincar, né, de brincar, é isso, do se divertir, todo mundo acha, ai gente, eu não sou da moda, nem nada do gênero, mas muita gente, ai, tu trabalha com moda, ai, não sei o que, sim, não, e todo mundo acha que fica duas horas, depois, pensando no look, e na verdade, é o contrário, tipo, eu não sabia que roupa vinha aqui, eu não sabia, até eu sair do banho, e olhar para o guarda-roupa e pensar, hum, qual que é o meu sentimento hoje? Ah, esse aqui, então, faz sentido isso aqui, isso aqui combina com isso aqui, porque eu estou nesse mood. Mas, porque você também já tem um olhar apurado, para saber as coisas que combinam, né, Carol? Mas, posso ser bem sincera? Por favor. Olha, a roupa de, às vezes, de uma pessoa que, provavelmente, você conhece alguém, que você acha muito estiloso, e que você olha para aquelas peças e pensa, jamais faria sentido isso, se eu fosse montar. E por que que faz sentido? Porque ela carrega a roupa. Porque ela, ela abraça a roupa. Eu acho que é porque combina com o estilo dela, assim, sabe, é a mesma coisa que eu estou vestindo uma roupa de uma cor que eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Isso. O que acontece muito é as pessoas, ai, tal lugar que eu vou, pede tal roupa. Tal lugar que eu vou, talvez a gente questione a roupa, ou guarda-roupa que a gente está tendo. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para a gente, e entender que é a gente que não está entendendo o nosso próprio pele. Com certeza. Com certeza. Ou o que eu estou sentindo naquele dia. É, e eu acho que você traz uma leveza disso, assim, sabe, tipo assim, eu vou vestir isso, e talvez eu não esteja a pessoa mais linda do mundo, mas é o que eu estou sentindo neste momento, e tudo bem, porque amanhã eu posso estar bem linda e maravilhosa. Você não ingesta aquela tua imagem, tu não ingesta aquilo que tu fez, que é o certo não dramatiza, porque, eu vou de novo usar o meu exemplo. Porque eu sou uma pessoa que às vezes, tipo, meu Deus, eu usei aquela roupa, meu Deus, eu não estava bonita, meu Deus, eu não me senti bem. Perigo. Não, tipo, sei lá, sabe, quando eu era mais nova e tal, meu Deus, de estar tentando fazer algo que eu não me sentia confortável e tal, mas está tudo bem, porque a gente está se renovando, e tipo, depois tem outro evento, outra coisa, outro dia, mas talvez naquele dia você vestiu uma coisa que, tipo, não estava de acordo com o seu amor, enfim, né, então acho que você também não dramatiza muito isso. Você falou, era isso que eu estava sentindo, era isso que eu estava vivendo, e está tudo certo, bola para frente, né, eu acho que... Vamos abraçar isso. E isso vem da mesma coisa do banheiro, vem a roupa. Ah, eu vou na padaria sim, do jeito que eu quero ir sim, as pessoas que lidem com isso, porque, elas que lidem com isso. E quem vai me julgar, quem me julga, essa sou eu, vou fazer o quê? Elas vão olhar, elas vão falar, mas elas podem falar, que bonito, ou elas podem falar, meu Deus, que exagero. Você sabe que eu estava tendo uma reflexão sozinha comigo sobre isso hoje, porque eu estava indo em algum lugar, e falava, meu Deus, eu não vou aparecer lá sem maquiagem, tipo assim, pelo menos um corretivo, pelo menos um corretivo nessas minhas olheiras, sabe, eu estava tipo, ai não, como é que eu vou lá assim, sabe, tipo com roupa de academia, sem maquiagem, e aí, eu atendi uma paciente, cara, que ela estava sem nenhuma maquiagem, e eu estava achando ela tão linda, tão linda, ela estava assim, com os cabelos meio espetados, assim, tipo meio, sabe quando ele está meio elétrico, assim, tipo, precisando de uma hidratação, cara, e ela estava tão linda, tão linda, eu falei, caramba, sabe, pode ser alguém que me vê, eu lá me achando horrível, sem maquiagem, com os cabelos, tipo, sei lá, da academia, e a pessoa olhar e tipo, me achar bonita, e eu, e eu não estou me achando, então assim, de novo, o que importa realmente é o que você está achando, e se você não está se sentindo seguro de sair daquela forma que você quer sair, talvez olhe uma alta análise. Muito, muito, mas assim, semana passada, eu estava no Festival de Teatro de Curitiba, e fazia muito tempo que eu não ia, né, e assim, eu vou, eu me movo entre vários públicos, entre várias aldeias, tribos, e tudo mais, né, e vários tipos de eventos, assim, e geralmente, eu sou o ponto colorido, né, olha o ponto colorido da pessoa, eu sempre brinco, não me mandaram dress code, né, eu vim diferente, e aí a gente foi numa festa de teatro lá, num espetáculo de dança, eu estava com um amigo, e aí a gente viu, eu olhei para ele e disse assim, isso aqui é o meu mundo, isso aqui é o meu mundo, porque daí me deu uma nostalgia, sem necessariamente autenticidade, mas de quando eu morava lá, quando eu fazia artes cênicas lá, e aí ele me falou uma coisa que eu nem tinha me ligado, que tem ligação com isso, ele disse assim, aqui você não é um ponto colorido no mesmo, gente, de preto, aqui todo mundo é um pontinho colorido, e aquilo eu fiquei pensando, nossa, é verdade, por quê? Porque a arte, seja ela qual for, seja a arte de cozinhar, qualquer ela, qualquer que seja ela, ela consegue jogar, ela consegue jogar a sua alma para fora. Total, eu acho que se uma pessoa quer se conectar com a sua autenticidade, ela tem que se conectar mais com as artes, porque quando a gente está em contato com a arte, é o nosso ser também expressando aquilo, fazendo o que for, pintando, tocando, criando, cozinhando, enfim, eu super concordo, eu acho que para mim, uma das maneiras mais fortes de eu me conectar com o meu ser, e voltar para o meu centro, às vezes até quando eu não estou bem, é me conectar de alguma forma com a arte, fiz vela semana passada, que eu estava postando, que eu queimei minha vela, então e aí, foi terapêutico, sabe, foi gostoso, e desenhar e pintar, não importa se você é bom, se você quer, eu acho que essa é uma boa dica, se você quer se conectar de novo com a sua criança, interior, com a sua autenticidade, se conecta com alguma arte que está te chamando, seja dançar, seja o que for naquele momento, e se você não sabe, tenta descobrir, tenta, se joga, e agora uma coisa que eu queria te perguntar, é o quão você se sente desconfortável, de ser um ponto colorido, em vários pretos, em várias cores neutras, por exemplo. Eu nem percebo. Os outros? olha ali, não sei o que, hoje tu veio de pôr do sol, hoje tu veio de lua cheia, hoje tu veio, sei lá do que. Eu nem percebo, porque eu estou no meu corpo, estou na minha pele, estou confortável ali, então eu não percebo que eu estou diferente, sabe? É, eu te pergunto isso, porque você trouxe aqui, ah, que eu estou em casa, porque todo mundo é colorido e tal. Mas eu nem linkei a isso, eu linkei a uma nostalgia. Sim, e ele fez essa percepção. E ele, e até, ele fez essa percepção, e aí eu pensei, nossa, verdade, e aí falando agora de artes, mas assim, desconfortável? Não, porque se eu sair de casa, daquela forma, é porque eu estava confortável comigo, e aí ninguém me derruba, ninguém vai me derrubar, se eu estou confortável na minha pele, porque a gente falou, ah, é belo ou não é belo? O que é o belo? O que é o belo? Quantas vezes tu olha para as pessoas, eu não sei o que ela tem, mas ela me atrai, ela tem um magnetismo, que vai além do que da imagem, que é justamente ela estar dentro da alma dela, e conseguir jogar isso para fora. Autorizar disso? É você conseguir expor sua alma para fora. Ai gente, a Carolina é um livro aberto, óbvio que não, óbvio que não. Estou tentando tirar várias coisas dela, que ela não está falando. Incredeira. Mas assim, o quanto a gente quer compartilhar com o outro, e a gente pode compartilhar, então é muito disso, e quando a gente fala, por exemplo, eu lido com criatividade, lido com essas questões, e hoje em dia eu vejo muitas pessoas, quando eu faço, por exemplo, entrevistas assim, para contratar a galera, eles olham para mim, digo assim, o jovem, né, o jovem de hoje em dia, aquela velha, o jovem de hoje em dia, 18, 19, 20, 20, 20, eu sou um ser criativo, ela é, o que é criatividade? Porque a partir do momento que você se aponta, eu nunca me apontei, a partir do momento que você se aponta como um ser criativo, o que você está considerando criatividade? Porque criatividade não é uma qualidade específica, é a forma como você lida com problemas dos quais você vai resolver com autenticidade, inclusive. Sim. Mas hoje a gente aponta, ah, porque eu sou um ser dinâmico, eu sou um ser criativo. O que é ser criativo? Fazer a trend que está saindo nessa semana não é ser criativo, meu bem. E aí, porque a gente, então, o que a gente está entendendo como autenticidade também, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que isso me incomoda também um pouco. Não da pessoa se definir como criativa, isso não me incomoda. O que me incomoda são essas coisas pré-prontas que todo mundo tem que fazer pra dar certo. E aí que eu me vi criativa, porque você sabe que ali em 2020, 2021, eu comecei a me questionar muito que eu não era criativa e comecei, na verdade, eu parei pra falar e falei, gente, eu não sou criativa. Porque eu falei, cara, eu não sou das artes, tipo, meu, meu é, tipo... E aí eu lembro que a primeira pessoa que me disse, meu Deus, Bárbara, você é muito criativa, foi a Tassi, citando ela novamente, que já esteve aqui no podcast falando sobre reiki, maravilhosa. Beijo, Tassi. Ela disse, Bárbara, você é muito criativa. Porque você está cozinhando o tempo todo, você está fazendo receitinhas, você está... E aí eu me descobri um ser muito criativo, que agora não é nem mais uma questão, porque hoje eu me sinto muito criativa. Mas eu me percebo incomodada, por exemplo, com algumas coisas que pra mim incomoda, mas pode ser que pra Carol não incomode. E está tudo bem. Já fiz as fases com isso. Ou mais ou menos, aquela. coisas pré-prontas pra vender, você sabe disso, que eu já falo contigo. Passo a passo, pronto, coisas prontas, que funcionam, funcionam, mas isso me irrita um pouco, porque eu não consigo expressar a minha... o que eu vim ser, o que eu vim fazer, eu não consigo expressar totalmente... Não sou eu, sabe? Funciona, funciona. Então eu brigo um pouquinho com isso, porque todo mundo, Bárbara, mas funciona, tu não vai fazer... Sabe? Que é esse negócio que você falou, ah, da trend, do não sei o que, sabe? E o quanto às vezes a gente se vende, né? Pra fazer, acaba fazendo coisas que tipo, você não gostaria de estar fazendo, ou que não é 100% você, mas tipo, dá certo. E está tudo bem você fazer isso de vez em quando, acho que faz parte do processo, até de descoberta, mas eu acho que é muito perigoso você se perder nesse processo. Muito. A linha é muito tênue. É. Até nessa coisa da criatividade, já está fazendo, está dando certo. Eu acho que é mais ainda quando você lida, tipo, quando você tem que ser criativo todo santo dia por obrigação, assim, né? Por exemplo, nos meus planos alimentares, eu tenho que ser criativa. Então se eu começo a fazer, não, mas o passo a passo que deu certo pro outro, porra, já caguei tudo, né? Porque aí eu tenho que olhar específico. Mas assim, até você, tipo, ah, não, mas eles estão usando, sei lá, essa luz, esse novo negócio, esse novo, sei lá, o que vocês usam. Você começa a podar a sua criatividade e ela, tipo, vai parar de existir, assim, também, né? Sim, porque a criatividade é um músculo. Você tem que mover ele, nutrir ele e exercitá-lo todos os dias. Quanto mais você exercita, mais ele cresce, mais ele ganha forma. E como que a gente exercita a criatividade, segundo o Carol? Ah, a primeira coisa, eu falo, tenha seus momentos, tipo, de fazer o que você gosta de fazer sem obrigação nenhuma. Seja... Sem pressão. Sem pressão. Ah, é dançar, vou fazer uma dança nova. Quanto você se descobriu naquele ano, quanta coisa nova veio. Gente, a ideia que você teve lá no banho, ela não nasceu ali. Ela tá sendo criada dentro do seu inconsciente e do seu consciente durante muito tempo do qual você vem modelando. modelando. E aí, quando você relaxa no banho, o insight vem. Exato. Você move, deixa as coisas trabalhando ali e depois relaxa. Vai ler uma revista, vai ler um livro, vai correr, vai ver referências, se você gosta, vai ver arte, vai ver uma série. atoa um pouco. A toa. Quais são seus momentos atoa, Carol? Ah, é? Aquelas perguntas. Não, tem várias. Tem vários. Mas você se permite isso, né? Muito. Porque eu dependo disso, né? Ou eu preciso criar todo dia. Então, quer dizer, eu amo revista. Eu sou muito analógico, né? Por mais que eu trabalhe muito com digital, eu amo revista, eu amo... Voltei a ler poema, a Gé me ajudou muito nesse processo. Eu amo cafés. Eu amo café. Bom, todo mundo... Bom, se já me viu alguma vez na vida, você sabe que eu gosto de café, né? Então, aquela... E de café não é só a bebida. É o momento. Ou ir em um café. As quadras... Gente, socorro! Qualquer momento. Então, assim, é filme, é tudo que leva expressão, assim. E eu gosto, por exemplo, também de ficar... Todo mundo... Eu sou bem elétrica, né? Mas, assim, eu aproveito a minha casa, sabe? O ligar uma vela, botar uma música que eu gosto, ficar sentadinha, às vezes, olhando pro teto, pro pôr do sol que tá acontecendo. Isso, agora a gente vai puxar um gancho pro episódio do Caio, né? Porque o Caio falou muito sobre essa questão da energia da casa, de você se sentir bem em casa, como é importante você vir agora... Puxando o assunto nada a ver, mas é porque ele também fez a gel na tua casa, né? Sim, sou o cliente do Caio. Façam. Só o que mais façam. Não, e falando nisso, porque você trouxe até essa questão, né? De que você começou a amar muito a sua casa depois que você fez a gel e teve essa relação e você descobriu essa coisa da nutrição e do aconchego e de cuidar da casa que você nunca tinha tido antes, né? E a gente descobre também uma arte, eu não sei se é coisa de a gente estar ficando velha, mas em... Ai, decorar a nossa casa, ter o nosso... se bem que eu sempre gostei. De receber. De receber. De receber, de estar bem, de usar a arte também pra isso. Sabe? Às vezes a arte é realmente você mudar as coisas de lugar, né? Você... Nossa, que legal que fica essa planta aqui. Que legal que fica esse negócio. É a criatividade fluindo, né? Eu acho que a poesia, a arte, ela tá no cotidiano. Ela é o cotidiano rasteiro. É como o sol bate na planta no final da tarde e você olha aquele desenho fazendo... Ai, perdi, perdi, perdi! É o efêmero. É a catarse. Eu acho que a catarse, ela vem disso. E o lado sombra que a gente conversa tanto, ele é muito importante também. Agora eu tô falando de criatividade, tô falando de autenticidade, tô falando de tudo isso, assim. E assim, mais do que que eu tô falando da criatividade, é conversar, gente. No meu caso. Porque eu sou... Mas assim, o quanto eu ganho ouvindo boas histórias. Porque se tu parar pra pensar, ah, eu sou das artes cênicas, eu sou da publicidade, eu sou do audiovisual, eu sou de negócios. O que que eu tô querendo entender? Eu quero saber boas histórias. Eu quero entender o comportamento humano. Na verdade, é isso? Nada, mas se resume a isso. Então, essas trocas, essas conexões, seja num café, seja num, sei lá... Num podcast. Num podcast. Ou até numa conversa com a revista, sabe? De alguém que tá lá longe que quis... Que tá comunicando. Quis conversar comigo. Porque se ela falou que ela quis conversar comigo, é um ponto de conexão. E aí, o que eu tô... Eu sempre penso, nossa, o que que eu tô perdendo que o mundo tá me oferecendo? E eu bati no microfone. O que que eu tô perdendo que o mundo tá me oferecendo que eu não tô enxergando? É muito tão diferente nas películas. Muito legal isso que você falou, porque assim, o mundo dos negócios. Se a gente só estuda aquilo, só estuda aquilo, não tem esse momento de off, o quanto a gente não tá perdendo de aprender novas coisas. Outras coisas e incluir junto. Eu aprendi muito isso no meu processo, porque eu só estudava coisas sobre nutrição, eu só queria me nutrir de informação sobre nutrição, porque eu queria ser referência naquilo lá, blá, 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 blá. E eu vi que, na verdade, a vida tava me engolindo. Eu tava passando pela vida. Sendo que a vida é muito além. E isso que você falou, eu acho muito bonito. No fim, a gente só tá aqui pra essas trocas e pra nos desenvolvermos como seres humanos. E como é que a gente vai se desenvolver se a gente não trocar com outro ser humano? E nem que seja sobre os nossos próprios processos de auto-observação. Então, isso foi também um dos motivos que me levou a criar esse podcast, que não falamos que você foi uma super incentivadora e fez um papel muito importante pra que hoje esse podcast existisse. Viva o podcast da barra! Exatamente. Então, até te agradeço muito por esse incentivo que você fez porque estamos fazendo um ano de podcast. Se eu não me engano, foi dia 16 da Belém, de abril. Que foi o primeiro. Que você acompanhou super de perto. E que ele tem feito isso com quem ouve. Tem despertado muitas reflexões, muitos insights. muito conhecimento tem sido trazido, mas principalmente pra quem vem falar aqui. É bizarro. Talvez depois você saia daqui e aí vai vir uma revolução. Quase toda pessoa que esteve nessa cadeira falando teve alguma coisa que mudou na vida, alguma chave ou uma gratidão ou tipo pôde parar o momento e olhar pra própria vida ou olhar pro tema que veio trazer de uma outra forma. é muito bonito isso. E tá podendo fazer isso sabe? Tipo, meu pra mim é tipo sem palavras, Carol. Porque porra eu sou uma nutricionista. What the fuck? I'm doing here, sabe? E tipo, é isso que me preenche. É isso que me desperta a criatividade. É isso que enche o meu coração. Se eu pudesse eu só fazia isso da vida. A louca. Então, fechou muito com o que você falou. Você também foi um canal pra eu estar vivendo isso. Então, eu te agradeço muito. Porque foi você também impulsionou essa minha autenticidade. Eu acho que é por isso que a gente tem que cada vez mais se rodear de pessoas autênticas. Porque elas inspiram você a ser autêntico também. Eu acho que por isso que também esse mundo colorido das pessoas autênticas que você convive muito te dá força pra você continuar sendo autêntico. Com certeza. E as coisas que você vai se nutrindo. As artes, coisas autênticas e únicas. A arte sempre é única. Um bolo nunca sai igual o outro. Uma música nunca sai igual a outra. O giro na dança é sempre diferente. E é assim. É a vida. E a gente vai aprendendo de várias formas. É sempre um desafio. E é sempre um friozinho na barriga. E é sempre provocativo. Sempre. Eu acho que isso vem muito. Eu gosto do que é provocativo. Do que me provoca. Às vezes me traz tipo assim a forma como tal pessoa não é o me incomoda é o me provoca. Tipo que a pessoa tá me incomodando. Quero descobrir ela. Então assim por quê? Por quê? Ela vai me fazer correr mais rápido. Isso é muito bom. E eu falo safada. Coisa boa. Safada da luz. É tipo é muito gostoso. e um pouco e um pouco do meu papel eu sinto hoje eu sou um pouco assim eu sou provocativa com as pessoas que com os meus jovens com os meus filhinhos porque assim gente tem tanta coisa boa aí que tem que tirar e se a gente não provoca o que o fogo provoca na água? Ele provoca que se façam bolhas que fervam que ele tá provocando a água. Então... ela se mexer, né? Eu acho que é isso. E até o autoral o tema era impermanência. É a impermanência ainda. E é isso. Nada é igual. Então a gente não precisa se importar com o que eu fui ontem. E nem com o que eu vou ser amanhã porque eu não sei, sabe? É o meu o que eu tô afim de ser hoje? E assim o quanto... O que minha alma tá pedindo pra eu ser. O que minha alma tá pedindo o que minha alma tá pedindo pra eu vestir o que minha alma tá pedindo pra eu falar e tá ali. E tá ali. E é muito mais fácil vai fácil do que as pessoas pensam. Porque depois que você assume isso meu eu assumo a bronca do que vai vir depois. Eu sou mulher pra isso, sabe? Eu acho que é mais fácil do que as pessoas imaginam mas falta coragem. E tá muito relacionado com esse medo que a gente volta no começo. De não ser aceito de desagradar de deixar pais, principalmente familiares desapontados. Então e no fundo é sempre pai e mãe, né? A gente não quer desapontar pai e mãe. E no fundo eles vão amar a gente do jeito que a gente for exatamente quando eles verem que a gente tá feliz sendo quem nós somos confortáveis nossa própria pele talvez eles é isso que importa. ou talvez esse reconhecimento nunca venha realmente e tá tudo bem porque de novo você pode viver uma vida querendo agradar o outro e talvez não estar tão feliz porque uma hora a conta chega ou você vai viver feliz e talvez não vai agradar o outro mas o outro também tem a vida dele ele tá se importando mais com a vida dele do que com a sua. E quanto custa a gente fugir da gente? O quanto custa? Eu acho que é alto demais pra gente continuar pagando é mais fácil a gente parar de fugir e assim eu não acho que é tão fácil mas é passageira a dor e às vezes ela vai e volta vai e volta e tá tudo bem sendo que a gente esteja consciente de que esse é o caminho pra gente saber, né? E que são ciclos e etapas e pessoas que estão ali junto com você Mas ir atrás de cada vez mais ser assim e não desistir ou ver o que te dá um friozinho na barriga sabe? Nossa eu tô no mesmo trabalho há tanto tempo ou eu tenho uma rotina louca todos os dias e eu tô no automático tô quase no burnout e aí beleza aí eu fiz alguma coisa que por algum isso me deu um friozinho na barriga alimente esse friozinho porque é ele que te quer a chama a chama tá ali esperando você só jogar álcool essa é verdade porque eu lembro até hoje quando eu comecei a fazer direção criativa gente sabe o que eu tava fazendo? eu tava me divertindo sabe? eu lembro que a primeira vez que eu fiz eu pensei meu Deus do céu tinha acabado de acabar o Paris Fashion Week mas sabe o que eu falei eu não quero eu vou entrar em contato com todo mundo que eu sempre acompanhei que eu tenho vontade de entrar em contato eu tô me divertindo aqui e assim no final dos contos eu consegui na época né eu consegui trazer pessoas por um valor muito viável de pessoas fora do país que era super mais interessante do que pessoas às vezes que eu que eram do país por quê? porque eu tava me divertindo porque se eu tivesse parado pra pensar meu Deus é óbvio que ia ser caro por que eu tô perdendo meu tempo se eu tivesse racionalizado e lidado com o trabalho eu não teria alcançado aquele resultado e é uma das coisas que eu me puxo sempre uma amiga minha alemã barra brasileira ela falou meu amiga como é que eu fiz um projeto bem importante esses meses atrás e eu fiquei dois anos pra conseguir pra conseguir colocar em ação e aí quando eu consegui eu tava na loucura e tinha muita pressão pressão de todos os lados porque era a única chance pra fazer acontecer daquela forma e etc e tal e daí eu gente olha a pressão toda que tá né se não der nada certo daí eu disse assim na verdade eu vim aqui me divertir eu nunca fiz isso se não der nada certo então a pressão não vale a pena então assim vamos trazer leveza porque pode ser que não dê certo também e no final dos contos eu vim aqui me divertir sabe eu vim aqui fazer o que eu posso compartilhar com essa pessoa e aí é a hora que tu vira o gatilho e as coisas simplesmente fluem e daí e daí faz assim e aí você coloca aquela ideia no mundo que inclusive Brené Brown fala muito em seus livros em seus TED Talks e tudo mais a pessoa que mais fala sobre autenticidade talvez você não a conheça considere que você deveria buscar sobre Brené Brown mas acho que muitos conhecem e é isso ela fala muito isso dessa coisa que cada um veio fazer no mundo a gente veio com uma missão muito importante mas a gente não vai conseguir fazer isso não sendo autêntico então Carol quero te agradecer muito por ser esse ser autêntico que inspira tantas pessoas espero que com essa nossa breve conversa que poderia ficar aqui por horas e horas se estendendo acenda uma luzinha no coração das pessoas que ouvirem e quem quiser se conectar mais ainda com a energia da Carol o Instagram dela está aqui embaixo vou mandar o povo todo ir lá falar com você se inspirar eu gosto de conversar e se tiver um café ainda para oferecer para a Carol ela vai estar no café para conversar com você porque ela sabe da importância que essas conversas tem para gerar novos insights para ela mesma se expandir Carol muito obrigada eu adorei essa conversa estou aqui super expandida e muito obrigada também pelo seu papel na criação desse podcast meu Deus obrigada eu por você simplesmente se ouvir há um ano atrás e colocar esse projeto em ação e a gente a gente está aqui nessa mesa primeira vez que a gente falou sobre esse podcast e te ver dentro desse um ano o quanto moveu o quanto tocou o quanto se expandiu para todos os lados então criar é isso vamos criar o resto vem em galope junto com a gente sabe muito obrigada por ser assim essa nossa fadinha de luz maravilhosa você que é uma deusa obrigada gente vejo vocês na próxima semana porque esse podcast aqui ó tá demais beijo